Hoje é dia de desmantelho, dia de gastar dinheiro, hoje eu vou me acabar Me jogar nos braços da vaqueira e quando abrir a porteira eu vou fazer o goiolá Tá chegando a hora, o loco tô chamando Aperta a canhota e o povo grita E eu vou só chamando o gado E eu vou derrubando o gado E eu vou só chamando o gado E eu vou derrubando o gado Hoje é dia de desmantelho, dia de gastar dinheiro, hoje eu vou me acabar Me jogar nos braços da vaqueira e quando abrir a porteira eu vou fazer o goiolá Tá chegando a hora, o loco tô chamando Aperta a canhota e o povo gritando E eu vou só chamando o gado E eu vou só chamando o gado E eu vou só chamando o gado E eu vou derrubando o gado Bota na pegada do vaqueira Eita porrozão Eita porrozão Pegada da mulher Isso é DNR Em nome de sua música digital Respeita o vaqueira